Excelentíssimo senhor deputado Tadeu Martins Leite, convidamos para compor a mesa de honra. Excelentíssimo senhor governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Excelentíssimo senhor superintendente administrativa de junto de governança, desembargador Marcos Lincoln dos Santos, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador José Arthur Filho. Excelentíssima senhora defensora pública-geral do estado de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Gilberto Pinto Monteiro Diniz. Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça de Junto Institucional, Carlos André Mariani Bittencourt, representando o procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Jarba Soares Júnior. Excelentíssimo senhor juiz de direito Cássio Fontenelle, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Otávio Boccalini. Excelentíssima senhora vice-primeira-presidenta da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputada Leninha. Excelentíssimo senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes. Excelentíssimo senhor terceiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado João Vitor Xavier. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. O que você tem, Justiça do Estado de Minas Gerais, deputado João Vitor Xavier. Amém. 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 da Assembleia no YouTube. Senhoras e senhores, convidamos todos os presentes a assistir de pé ao ato solene de instalação da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Declaro instalada a segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Com a palavra, o excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, para proceder à leitura da mensagem governamental. Bom dia a todos, a todas. Na pessoa do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, cumprimento todos os parlamentares representantes dos poderes executivo, judiciário, ministério público, defessoria pública, tribunal de contas, tribunal regional, imprensa e demais convidados. Na pessoa do deputado estadual João Magalhães, líder do governo, eu cumprimento os deputados estaduais, Carlos Henrique, líder da maioria, Gustavo Santano, do bloco Avança Minas, Cássio Soares, do bloco Minas em Frente, Jean Freire, líder da minoria e Ulisses Gomes, bloco Democracia e Luta. Venho hoje participar da abertura do ano legislativo com uma esperança renovada para a pavimentação de um caminho de diálogo, união e respeito que vai acelerar a condução de Minas Gerais rumo ao desenvolvimento. Entrando no meu sexto ano como governador, posso afirmar com tranquilidade que nunca me senti tão confortável ao chegar a esta casa. Sobre a presidência do deputado Tadeu Martins Leite, a Assembleia Legislativa se tornou um ambiente mais acolhedor e respeitoso sem perder a sua capacidade de fiscalizar e acompanhar os atos do Poder Executivo. Pelo contrário, cada vez mais tem vindo dos deputados estaduais contribuições significativas para o enfrentamento dos problemas desse Estado. No ano passado, 2023, eu estive em 120 cidades mineiras, sempre em missão oficial como governador. Não me canso de rodar por Minas, porque é minha obrigação conhecer os problemas de cada região. Para esse diagnóstico ser preciso, é preciso ouvir da boca dos mineiros o que eles mais precisam. Em todas essas missões, sou acompanhado por vocês, deputados, que atuam nas suas bases e enxergam com mais clareza onde precisamos estar e o que precisamos fazer. Foi assim que compreendemos que ter atendimento de saúde mais perto de onde moram era uma das principais demandas das pessoas. Por isso, avançamos no repasse para a construção de postos de saúde, na construção de centros de hemodiálise e entrega de tomógrafos e mamógrafos em cidades que não contavam com esses equipamentos. Em cinco anos, Minas ganhou 479 novas UBSs. Alcançamos, em 2023, 86 centros de hemodiálise. E para 2024, vamos entregar mais 11. Esses números representam que o seu Geraldo Afonso, um senhor de 56 anos, não precisa mais ir de Minas Nova até Diamantina para fazer seu tratamento de hemodiálise. Ele gastava 12 horas do seu dia para fazer esse tratamento em função do deslocamento de mais de quatro horas para ir e outras quatro horas para voltar. Agora, Minas Novas tem um centro de hemodiálise. E ele sai de casa, faz o tratamento e volta sem sair da cidade em que mora. Isso, sim, é dar dignidade para as pessoas. A cozinheira Beth, que eu conheci em Taubim, também não precisa mais ir até Teoflotone para fazer o exame de tomografia, que se tornou frequente em sua vida após crises de epilepsia. Perdia um dia de trabalho frequentemente para cuidar de sua saúde. Agora faz isso sem alterar a sua rotina. São essas histórias que me fazem pensar que vale a pena todo o esforço que estamos fazendo para melhorar a vida dos mineiros. É ouvindo os mineiros e percorrendo esse Estado tão grande com os parlamentares, que representam cada região, que estamos buscando soluções para todas as áreas e problemas. Temos ainda o grande desafio de melhorarmos as estradas de Minas. Eu passo por elas frequentemente e sei muito bem que precisam de melhorias. Por isso, fizemos os maiores investimentos da última década, em 2023. Foram R$ 1,5 bilhão de reais para recuperar mais de 1.200 quilômetros em 50 rodovias. Para 2024, vamos dobrar esse número com um investimento de R$ 3 bilhões. Também não podemos esquecer de onde já estamos tendo bons resultados, porque a conquista não se mantém sem esforço. A cada avanço é preciso pensar na próxima meta a ser alcançada. As melhorias que fizemos na educação e na segurança já são de conhecimento de todos. Os alunos mineiros têm a melhor nota média do Enem de todo o Brasil. Somos, juntos com Santa Catarina, o Estado mais seguro do país. E com grande eficiência das nossas forças de segurança, temos ainda a polícia menos letal da nação. E continuamos com o progresso nessas duas áreas. Em 2023, deixamos as escolas de Minas cada vez mais seguras, porque todas as 3.600 unidades contam hoje com um sistema de vigilância por vídeo monitoramento. Na segurança, estamos reforçando os efetivos das nossas forças, com a abertura de concursos públicos e nomeação de novos agentes em todas elas. No desenvolvimento de Minas Gerais, nenhuma ação está desconectada da outra. Enquanto conseguimos levar melhorias na saúde, educação, segurança e infraestrutura, fortalecemos a capacidade de ampliarmos aquilo que deve ser a prioridade de qualquer governante, a geração de emprego e renda. O Estado pode prover saúde, segurança, educação e infraestrutura, mas se as pessoas não tiverem um emprego, uma fonte de renda, não terão liberdade e dignidade. Só é possível desenvolver uma comunidade se as pessoas tiverem condições de ter o seu dinheiro para terem a sua casa, terem como se alimentar, poderem ter momentos de lazer e oportunidades para progredir. Eu tenho uma meta que é terminar meu mandato com uma geração superior a um milhão de empregos em Minas. Já estamos nos aproximando de 800 mil novas vagas criadas. Em 2023, foram mais de 140 mil pessoas ingressando no mercado formal, ou seja, com carteira assinada. Esse resultado é fruto do recorde que quebramos na tração de investimentos privados. No ano passado, foram 114 bilhões de reais, fazendo com que nos aproximássemos de 400 bilhões desde o início dessa gestão. E eu deixei, para o final aqui do meu discurso, o dado que me deu mais satisfação no ano passado, presidente. Vocês sabem qual a região de Minas teve o maior crescimento na abertura de empresas? Foi o Vale do Jequitinhonha. O local que mais precisa de desenvolvimento econômico e social no Estado foi o que teve a maior variação no dinamismo econômico. Esse é um sinal que o que estamos fazendo para desenvolver aquela região, com o lançamento do Vale do Lítio e de diversas outras ações, já estão dando resultado. Em 2023, a alta no número de novas empresas naquela região foi de 18%, a maior do Estado. A esperança funciona como um motor capaz de nos impulsionar para ações que vão conduzir ao progresso e criar um círculo virtuoso de melhoria contínua que transforma a realidade das pessoas. E é isso que está acontecendo no Vale do Jequitinhonha, onde os moradores recuperaram a autoestima com a chegada dos investimentos e estão aproveitando as oportunidades de crescimento nas diversas atividades que são fomentadas a partir do Vale do Lítio. O que acontece no Vale do Jequitinhonha é um recorte mais significativo do que estamos fazendo em todo o Estado, que cresce consistentemente mais do que o Brasil e que hoje já representa 9,5% da economia brasileira. Antes de chegarmos ao governo, há cinco anos atrás, esse percentual era de 8,8%. Estamos criando oportunidades a partir de uma melhoria real, que traz uma perspectiva de que as coisas estão dando certo. Essas realizações só foram possíveis em função do nosso árduo trabalho de gestão. O que é fundamental para mantermos esse momento de esperança que vivemos é termos estabilidade e previsibilidade. A incerteza é a maior ameaça para esse momento próspero de desenvolvimento que vivemos. Hoje, a maior preocupação que temos é na solução da dívida do passado, um problema que persiste. Desde 2019, estamos debatendo o nosso plano de recuperação econômica, que considera o RRF como alternativa legal disponível e alcançável no momento. Porém, como todos vocês, amigos deputados, prefeitos, instituições da sociedade civil, sabem, meu governo é adepto ao diálogo e à conciliação, e estamos sempre abertos a qualquer possibilidade, mesmo aquelas que foram apresentadas recentemente. Reforço que, para o bem dos mineiros, é preciso uma solução mais rápida e definitiva para afastarmos qualquer risco de colapso do nosso Estado, o que afetaria a capacidade de manutenção dos serviços públicos, afastando investidores e interrompendo essa crescente de desenvolvimento e melhoria na vida dos mineiros. Para continuarmos crescendo e prestando bons serviços, permitindo que os mineiros continuem transformando seus sonhos em realidade, é preciso empenho de todos na solução deste grande problema, que é a dívida com a União. Bom, essa é uma questão que não podemos mais prorrogar. Precisamos enfrentar de frente, com coragem e de forma urgente. Qualquer falta de ação poderá conduzir nossa querida Minas Gerais para um cenário de imprevisibilidade, que pode retirar o selo de credibilidade alcançado com tanto custo e a esperança de milhões de mineiros por uma vida mais digna e feliz. Por isso, agradeço mais uma vez o envolvimento dos senhores deputados para encontrarmos juntos uma saída para esse tema, especialmente ao presidente Tadeu Martins, que tem nos auxiliado com grande entusiasmo na interlocução junto ao governo federal e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Fico esperançoso de ver o engajamento e o compromisso dessa Casa para resolvermos juntos o que é o maior obstáculo para um futuro melhor para todos os mineiros. Unidos e proativos, com abertura ao diálogo, mas sem perder o senso de urgência, tenho certeza que poderemos muito em breve comemorarmos todos juntos a superação de mais esse obstáculo. Agradeço muito a atenção de todos, que Deus nos ilumine nesse 2024. Agradeço. 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 Registramos as seguintes presenças, deputada Andréia de Jesus, deputado Mário Henrique Caixa, deputada Ana Paula Siqueira, deputado Bruno Engler. Senhoras e senhores, com a palavra para seu pronunciamento, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Quero primeiro desejar um belo ano novo a todos nós, parlamentares, servidores dessa Casa, convidados aqui presentes, a quem eu quero iniciar cumprimentando e agradecendo de forma muito especial a presença do nosso governador do Estado, Romeu Zema. E não tenho dúvida, governador, que a presença de vossa excelência nessa Casa demonstra a boa relação que existe não só com a Assembleia, junto ao Governo do Estado, mas com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, em todas as instituições aqui do Estado de Minas Gerais, porque, como sempre falo, podemos divergir, podemos discutir, mas é sempre necessário sentarmos à mesa para tentar construir um caminho ou uma solução que seja fundamental e importante para o Estado de Minas Gerais. Então, eu quero agradecer muito a presença do nosso governador, mais uma vez, nessa Casa, comentar e agradecer a presença do nosso embargador Marcos Lincoln, dos Santos, superintendente administrativo, representando o nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Zé Arthur Filho, querida Raquel Gomes de Souza da Costa, defensora pública geral do nosso Estado, obrigado mais uma vez pela presença nesta Casa, querido amigo presidente do nosso Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Gilberto Diniz, mais uma vez, muito obrigado também pela presença nesta Casa, Carlos André, Mariane Bittencourt, nosso procurador-geral adjunto institucional, representando aqui o nosso procurador-geral Jarba Soares Filho, Júnior, da mesma forma, também seja bem-vindo mais uma vez ao Parlamento, querido juiz de direito Cássio Fontenelle, representando o nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Otávio Boccalini, obrigado por sua presença, quero cumprimentar de forma especial a nossa primeira vice-presidente desta Casa, a deputada Leninha, querida amiga e companheira de discussões e lutas nesta Casa, da mesma forma, nosso primeiro secretário, Antônio Carlos Arantes, também, querido amigo e companheiro, também na direção dos trabalhos desta Casa, deputado amigo João Vítor Xavier, nosso terceiro secretário, que também contribui muito com o andamento e o dia a dia desta Casa, peço licença para cumprimentar todas as amigas e amigos, deputadas e deputados presentes nesta sessão de abertura, deputado Adriana Alvarenga, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, Binda Ambulância, Bruno Engler, Carlos Henrique, Charles Santos, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Cristiano Silveira, delegado Cristiano Xavier, Elismar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Gustavo Santana, Ione Pinheiro, João Magalhães, Leonidio Bolsas, Lohana, Lucas Lasmar, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Oscar Teixeira, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Ulisses Gomes e Vitório Júnior. Através destes e dessas, fazer um cumprimento, agradeço mais uma vez, muito especial a esses amigos e amigas que, ao lado de todos eles, nós temos aí a missão de representar os mais de 21 milhões de mineiros e mineiras espalhados por todo esse nosso Estado, mas é com satisfação e responsabilidade renovadas que me dirijo a todos os cidadãos mineiros, às autoridades presentes e aos colegas parlamentares por ocasião da instalação da segunda sessão legislativa da vigésima legislatura. Infelizmente, inauguramos um novo ano convivendo com problemas antigos. Os números demonstram o impacto das chuvas no nosso Estado, são seis óbitos, mais de desabrigados e desalojados, 51 cidades mineiras em situação de anormalidade, sem contar com a situação de emergência em saúde pública, que vivenciamos por causa do novo surto da dengue do nosso Estado, infelizmente. Para além da solidariedade do Parlamento Mineiro, iniciamos os nossos trabalhos registrando o nosso compromisso de atuar para minimizar o sofrimento dessas pessoas. Os parlamentares conhecem muito bem quem convive e sofre com essas situações extremas. Estarão com as atenções voltadas para as consequências das fortes chuvas que atingem algumas regiões, mas também para os efeitos da histórica estiagem que afeta outras, trazendo inúmeros prejuídos para a população e para o nosso Estado como um todo. Mesmo diante desse cenário a ser enfrentado, este é um momento de reflexão sobre os nossos passos feitos e de projeção para o futuro que queremos construir. Sem dúvida, no último ano alcançamos conquistas que impactaram a vida da população mineira. Mas hoje quero compartilhar não apenas um olhar retrospectivo, como também convidar a todos a projetarmos as conquistas do passado para o futuro, a fim de garantirmos a continuidade das ações que juntos construímos. Devemos encarar as realizações como uma base sólida para avançarmos ainda mais. Abro aspas, são os passos que fazem o caminho, fecho aspas, diz o poeta Mário Quintana. Por isso, ao relembrarmos os nossos feitos, é imperativo que tenhamos o foco em sua continuidade. Exemplo disso é a lei criada, aperfeiçoada e aprovada nessa casa, que desbloqueou o uso de 7 bilhões de reais em verbas da saúde aos municípios. E mais uma vez agradeço ao governo do Estado pela parceria fundamental neste projeto. Por exemplo, este foi um passo fundamental na garantia do direito à vida e ao bem-estar de nossos cidadãos. Contudo, é apenas o começo. Nossa missão, sempre em conjunto com o governo de Minas, é consolidar e expandir essa iniciativa, assegurando que a saúde em Minas seja sinônimo de eficiência, qualidade e acesso universal. A eficácia da saúde pública depende não apenas da alocação dos recursos a serem liberados, mas também da capacidade de superarmos os entraves que possam comprometer a entrega eficiente e oportuna de serviços. O Parlamento Mineiro segue empenhado em cumprir aquilo que a sociedade espera de nós. Minas Gerais merece um futuro sustentável. A negociação em torno de uma solução definitiva para a dívida do Estado com a União é uma ferramenta crucial para moldar este futuro e fortalecer a base para um desenvolvimento duradouro. Por isso, trazemos este tema como prioritário para o início dessa legislatura. O equacionamento da dívida constitui-se como uma verdadeira missão. Então, precisamos construir uma proposta que não deve ser vista como um ponto isolado no tempo, mas sim como um esforço coletivo e um marco que pode nos possibilitar uma gestão financeira mais equilibrada e, consequentemente, uma maior capacidade de investimento em áreas essenciais para o desenvolvimento do nosso Estado. Nesse sentido, fazemos uma jornada conjunta com o Congresso Nacional e com os governos federal e governo do Estado para a busca de uma solução consistente com as reais necessidades e aspirações do povo mineiro. Ao alinharmos nossos esforços com os anseios da população, reforçamos o princípio fundamental de que o poder público existe para servir e melhorar a vida dos cidadãos. Todos os poderes e entidades envolvidos têm consciência de suas responsabilidades perante da sociedade e eu estou certo de que não pouparão esforços para agir em sintonia dentro de suas atribuições e competências para alcançar o que exige a população. Prova disso tem sido a convivência harmoniosa que tem pautado nossas relações com o Executivo, com o Judiciário, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Defensoria e outras instituições do Estado, às quais agradeço pelas atuações independentes, mas comprometidas em favor do desenvolvimento de Minas Gerais, que geraram reflexos tão positivos para toda a nossa população. A Assembleia de Minas nunca se furtou aos meios e a contribuir soluções para o povo mineiro. Aqui, toda a diversidade de vozes que compõem a sociedade encontram um espaço legítimo de expressão e afirmação. Os projetos apreciados são discutidos amplamente, com participação de todos os atores envolvidos. Afinal, o Parlamento é por excelência o espaço da democracia e onde a diversidade de interesses pode buscar a convergência. E é assim, com disposição para enfrentar os obstáculos interpostos no caminho do desenvolvimento do nosso Estado, que esta nova legislatura se inaugura. Agradeço a constante parceria e empenho de todos os membros dessa legislatura e os conclamo a mantermos a nossa coesão e cooperação. Juntos, podemos superar novos desafios, propor soluções inovadoras e, acima de tudo, honrar o compromisso que temos com o povo de Minas Gerais. A política, quando feita com integridade e dedicação, fortalece o vínculo entre representantes e representados, tornando-se uma poderosa ferramenta para transformar vidas. Seguiremos comprometidos com o interesse de Minas e dos mineiros e trabalhando para o nosso Estado trilhar o caminho do progresso e da prosperidade cada vez mais. Dessa forma, iniciamos o nosso segundo ano dessa legislatura. A quem, mais uma vez, agradeço a todos e que Deus possa abençoar todos nós, esse Parlamento, deputados e deputadas, para que a gente continue seguindo a nossa missão de representar os mineiros e mineiras. Parabéns a todos e muito obrigado. Obrigada. 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 Encerrando essa sessão, a presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprindo o objetivo da convocação. Encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião, abraço a todos. Muito obrigado pela presença mais uma vez.